Ative agora o seu Windows 10 ou Windows 11 com a GVG Mall. O que custa mais de mil você vai pagar 111 e usando o cupom DEPLAY você ainda vai ter 25% de desconto. Coloque e aplica e o preço de 111 ainda vai cair para 83 e 38. Todas as formas de pagamento e até parcelamento, assim eu fiz e na hora eu recebi. E para ativar é muito simples, você vai em configurações, Windows Update, vai em ativação e ali você vai colar aqui. Aí você já está com o Windows Original. Vale frisar que na GVG Mall tem vários offices como o Office de 2019 Pro que custa R$330 e com o cupom DEPLAY você vai pagar R$247 e vários outros. Compensa demais, o link está aqui embaixo na descrição. Fala galera, beleza? De volta com mais vídeo para vocês. Galera, ó, temos informações bombásticas aqui, viu? GTA 6, simplesmente do nada a Rockstar ela mexeu no site dela. Houve um bug que inclusive também já trouxe informações sobre o trailer 2 que a gente já está para receber agora. Mês que vem, exatamente. E também a data final de lançamento do jogo. Encaixando o quebra-cabeça do ano fiscal que a Rockstar quer registrar a sua receita e seria possível isso só com GTA 6. A gente vai explicar tudo, bastante coisa no vídeo. Antes de começar, clica aqui embaixo no gostei para ajudar. Se inscreve, se você é novo e ativa todas as notificações, galera. Senão o YouTube não manda os vídeos nossos para vocês. São vídeos aqui todos os dias. Lembrando que a Flix está na promo. Lembrando que até dia 25, falta 5 dias para acabar. Nesse custo aqui, que é um custo único. Custo de um game, você vai para um período e escolheu o que você quer. A dedo no seu Play 4 e 5 para jogar. Tem todos os melhores games de Playstation. Tem até os antigos, mais novos. Os lançamentos que entram dentro do período ali, entram também. Está aqui na descrição o primeiro link. O segundo link na descrição vai direto para o Zap para você tirar a sua dúvida. Além do mais, as promos de março. Essa categoria está aqui na descrição. com todos os últimos games de forma individuais, que é os lançamentos. Baldur's Gate, tem o último Mortal, tem ali o Alonk 2. Tudo melhor que os The Crew, Elder Ring. Muitos games por 100, cara. Que é o Assassin's Creed Regents, o The Fall 4 Remake, Ogres Legacy, ProFrog Narok. E assim vai ficando mais em conta. Está todos os melhores aqui, sem dúvida. Essa categoria está aqui embaixo. Vocês podem ver com calma e passar nas páginas lá, que tem bastante coisa, tá bom? Enfim, galera, vamos lá comentar aqui então sobre GTA 6. Eu contei informação sobre a gente que está trazendo aqui. E é animadoras, viu, galera? Primeiro, vamos começar falando sobre que fãs descobrem pré-vendas de GTA 6, né? A pré-venda do jogo está a ser revelada, né? Do GTA 6 no site oficial da Rockstar. Então, é dentro do próprio site. Os caras, eles têm os macetes, né, cara? Os caras vão lá, entram no código fonte do site e conseguem detectar coisas que estão ali recadastradas. Que estão cadastradas para ser, tipo, programadas para algum momento ser liberadas. Todo site tem isso. Tem ali todo um sistema por trás. E os caras com linha de programação conseguiu entender ali dentro e até chegar a essa conclusão curiosa. Pré-venda de GTA 6 programado, cara. Que loucura. E assim, cara, não é novidade para ninguém que GTA 6 vai ser lançado no ano que vem, né? E a Rockstar com bastante antecedência com pré-venda seria muito interessante. Porque com muito tempo antes ela vai vendendo, 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 vendendo até o lançamento. E assim no lançamento vender muito mais. E assim ela faz ali uma mina de dinheiro. Até porque ela quer registrar 8 bilhões de dólares no seu último ano fiscal de 2025 que termina em março. Então, para ela fazer esses 8 bilhões, todo mundo sabe que não tem dúvida que é só com GTA 6 para isso acontecer. Não tem como. Porque a Rockstar tem tempo que não lança um jogo e os jogos dela se mantém. Mas 8 bilhões até março é só com GTA 6, isso é óbvio, né? Então assim, juntando com essas coisas, encaixa demais esse quebra-cabeça. A Rockstar talvez ela quer liberar a pré-venda do jogo, né? Com antecedência, com bastante antecedência, para ir gerando dinheiro antecipadamente antes do jogo sair. E quando o jogo sair, a galera já terá o game e claramente no lançamento explodir ainda muito mais, né? E olha só a informação. A descoberta foi feita por membros da comunidade no Reddit. Revelando detalhes sobre a pré-venda agendada do GTA 6. No código-fonte do site da Rockstar Games foram encontradas pistas sobre o tão esperado opções de pré-venda. Embora não seja visível aos olhos visitantes, né? Porque isso é um código-fonte dentro do site que os caras conseguiram pesquisar através de linha de programação, né? E ali são menções claras a versões físicas e digitais do jogo, juntamente com a provocativa chamada Buy Now. Que quer dizer Compre Agora. Eu vou mostrar aqui para vocês que os caras tiraram o print desse daí para mostrar que eles não só estão falando, como eles mostraram que eles viram. Ó aqui, galera, ó. Indo para o Reddit. Aqui está no Reddit, né? Aqui está a imagem. Nossa, não dá para ver nada aqui, velho. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nesse bagulho aqui. Mas aqui, ó. Eles explicando detalhadamente. Aqui a imagem, ó. Ó a imagem aí. Caraca, mano. Abre outra. Como é que dá zoom aqui? Aqui, ó. Dá para dar zoom. O zoom aqui é bem mais ou menos, né, cara? Aqui mostra, tá vendo? Deixa eu só procurar o ponto aqui. Só mencionando o texto, galera. E diz o seguinte. As revelações vêm à tona em meio de uma série de atualizações discretas da Rockstar ali nesses códigos-fonte. Incluindo a adição de banner de GTA 6, sessão de jogos e criação de uma nova categoria de vídeos dedicada aos trailers do jogo. Que se a gente vai chegar lá para vocês entenderem, que é também que a gente vai falar sobre o trailer 2 e já tem uma data, cara. Porque foi descoberta dentro dos códigos-fonte do site da Rockstar. Então, nem ninguém falando. Os caras acharam dentro do site da Rockstar. Dentro do site da Rockstar, né? Então, nem ninguém falando aí a suposição, não. Beleza? Então, dependendo da Rockstar vir mudar os planos, é ela que mudou. Mas que veio do site dela, veio de lá. Então, onde fica muito mais credibilidade. Aqui no meio de onde está selecionado, eu estou conseguindo ver bem mais ou menos a que está escrito aqui. A versão do jogo pré-venda digital. E tem a dizendo físico também aqui no meio, cara. Está vendo? Isso aqui é código de dentro do site. Tudo isso daqui, cara. Eu vou explicar o negócio para vocês. Todo site tem toda essa programação. Tudo que está cadastrado ou agendado, aparece assim, junto e misturado nessa bagunça aqui, entendeu? Tudo aparece de forma muito bagunçada. É os scripts tudinho, entendeu? Então, aqui já acaba a galera prestando atenção. Vai vendo essas coisas aí que são curiosas pra caramba, né? Tipo, compre agora, digital, físico. É o que que é? Compre agora, digital, físico. GTA seria óbvio, né? Não sai da Rockstar ainda. Como assim pré-venda? Pré-venda de que jogo? Só GTA 6 que ela tem para lançar. Então, está claro isso. Então, espere-se que com esse agendamento, qualquer hora aí, a gente não sabe se é por agora ou após o segundo trailer ser divulgado, que a Rockstar vai colocar, tipo assim... Porque pode ser que quando ela soltar o novo trailer, né? O trailer 2 do GTA 6, ela coloca assim, disponível pré-venda já, né? Aí, sem uma data específica, mas que a pré-venda já está lá pra você já se garantir com o jogo, tá ligado? E ela ir ganhando dinheiro e tal, antecipadamente, e fechar aquela receitinha que ela mesma falou na conferência dela, que quer atingir até março de 2005, 8 bi. E, né, cara, esses trem encaixam... Essas coisas, né? Se encaixam muito nesses quebra-cabeça, mano. E voltando, atualizando vocês sobre o GTA 6 ainda, tem uma data específica pro lançamento do jogo. Até então, a gente falava março, né? Que é quando a Rockstar fechou o ano fiscal dela. Mas março é bem em cima pro fechamento, com o GTA 6 sendo lançado no mesmo mês que ela quer fechar, tá ligado? Não que ela não consiga, talvez, fazer isso num mês só, mas mesmo sendo o GTA 6 um jogo grandioso, um mês pra atingir esses 8 bi é loucura, né, cara? A não ser com essas pré-vendas aí, antecipada, que faz isso ser possível, ou, às vezes, um mês antes do jogo ser lançado, que é o caso que foi dito agora, mano. GTA 6 pode ser lançado em fevereiro. Uma data específica foi dita agora, tá circulando na internet, que fevereiro pode ser o lançamento do jogo. A Rockstar estaria apostando, realmente, mesmo em lançar o jogo no começo do ano. E pra deixar essa informação bem animadora mesmo, quem tá trazendo essa informação e que bate com o que o jornalista da Bloomberg falou, cara? É um dos maiores portais de notícia hoje que tem no mundo, que é o Jason Winsher, mano. O Jason Winsher é um jornalista com grande credibilidade. Ele ainda reafirma que o jogo lança no começo do ano mesmo. O lançamento no início do ano, certamente, seria a grata surpresa. No entanto, muitos jogadores já vêm comentando essa possibilidade até então, além de outros insiders e jornalistas estar comentando. E essa data prevista seria pra fevereiro de 2025, com antecedência de um mês antes que a gente falava que era março que fecha o ano fiscal. Faz até sentido também ser entre esse período. Mas que é no começo do ano, galera, parece que vai ser bem provável mesmo. Porque, como a gente disse, a Rockstar quer fechar esses 8 bi. Então, só no começo do ano pra isso acontecer, velho. Não tem como. E só com o GTA 6, né? E muita gente fala, ah, mas jogo grande nunca lança começo do ano, é sempre final do ano. O que você tá falando? Cara, a Rockstar não tem isso de, ah, tem que lançar no final do ano, porque todo jogo lança no final do ano os maiores jogos. A Rockstar tá cagando pra isso, cara. Se ela lançar o jogo em janeiro, que é um mês horroroso, vai vender do mesmo jeito. Se ela lançar em fevereiro, vai vender do mesmo jeito que se fosse lançar em dezembro ou novembro. Não tem isso, cara. Rockstar é Rockstar. GTA 6 é o jogo mais esperado por anos. Ninguém tá ligando qual mês que vai lançar. A galera só quer logo, sabe? Então não importa a final do ano. E a Rockstar tá ciente muito bem disso. Que ela não depende de mês específico pro jogo dela fazer sucesso, não, cara. O jogo dela é sucesso tremendo antes mesmo nem de ser lançado, fi. Então, assim, é a coisa ser analisada com bem analisado mesmo, né? Então, aqui, falando aqui, ó, o usuário também, Jard, trouxe informação, né, do jogo. E é tretando, tão dizendo que é fevereiro, o lançamento tem até um dia, 18 de fevereiro, cara. 18 de fevereiro, que é o lançamento do jogo. 18 de fevereiro das 25. Os caras colocaram até o dia, velho. Será que dia 18 de fevereiro o GTA 6 vai ser lançado? Eu acredito, eu não vou mentir pra vocês. Porque tudo isso encaixa muito, por isso que eu acabei de falar. Então, é possível. Ainda falando de GTA 6, o Trailer 2, galera. Trailer 2 tá programado pra ser lançado mês que vem, abril. Que encaixa ali também, que é um período muito top. Mano, abril, novo trailer. Com certeza vai ter mais até o jogo lançar. Às vezes a gente deve ter uns 2, 3 trailers só esse ano. Então, mês que vem, abril, tá perto, que o mês de mar já tá acabando. A gente já deve ter o trailer 2 de GTA 6, cara. Olha isso daqui. Por que tá sendo dito que é abril? Primeiro que é o site da Rockstar também. O site da Rockstar menciona isso. Que é o fato do que? Porque, do nada, o site da Rockstar foi criado uma aba chamada Videos. Não é nem vídeo, como se fosse um. Videos, no plural, sobre GTA 6. Então, se a Rockstar abrir uma aba Videos, simplesmente do nada, no site dela. É porque ela quer colocar coisa ali. E relacionado ao grande jogo dela, que ela já anunciou. E quer hypar esse ano. É óbvio, né, cara. Novo trailer GTA 6 aí. E a linha ainda diz o seguinte. Vamos atualizar vocês. Além da Rockstar ter abrido essa aba Videos, ainda vale notar uma coisa também que encaixa com isso. A Rockstar está esperando de volta aos escritórios da companhia todos os seus funcionários. A Rockstar, ela divulgou isso, é oficial. Que ela quer todos os funcionários dela, todos. Até os que trabalhavam em home office. Pra ir pro estúdio trabalhar de forma fisicamente. Porque ela precisa de todo mundo. Pra abril. Abril ainda. Isso é oficial. Aí, porque o trailer 2 abriu. E os funcionários todos em abril, dentro da empresa. Todos. Até o que estava em home office. A Rockstar, ela quer juntar todos os funcionários que ela tem pra trabalhar no jogo. Entregar hype. Entregar marketing. E terminar o jogo. E lançar no prazo. Vê aí. Então, assim. As datas, né. As previsões de datas. É espelhada sobre o que a Rockstar vem colocando. É no seu site. É em script do site. Código fonte. Palavras dela. Então. Tudo isso que junta, né, cara. Aí é onde a galera chega às conclusões de datas. E quais seriam os dias. De trailer 2. De data de lançamento. E etc. Então, assim. Muita novidade aqui pro vídeo. Muita coisa mesmo. E, véi. A abril tá logo aqui, né. Mês que vem. Vamos ver. E... Tô ansioso. Sinceramente, aí. Tô ansioso. Vamos esperar. Qualquer mais coisa eu trago pra vocês. E no mais, o vídeo foi esse. Tamo junto a todos. Falou. Fui. E nós.